A todos um bom Natal A todos um bom Natal Deseja um bom Natal Para todos os bons Deseja um bom Natal Para todos nós Esta manhã de Natal Há em todos os países Muitos milhões de meninos Felizes A todos um bom Natal A todos um bom Natal Deseja um bom Natal Para todos os bons Deseja um bom Natal Para todos os bons Vão aos saltos pela casa Descalços ou em chinelas Procurar as suas brisas São belas São belas A todos um bom Natal A todos um bom Natal Deseja um bom Natal Para todos os bons Deseja um bom Natal Para todos os bons Depois há danças de rosa As crianças são as mãos Deseja um bom Natal No Natal No Natal A todos um bom Natal A todos um bom Natal A todos um bom Natal Se isto fosse verdade Para todos os bons Para todos os bons Para todos os bons Era bom ouvir os sinos Cantar A todos um bom Natal A todos um bom Natal Deseja um bom Natal Para todos os bons Deseja um bom Natal Para todos os bons